E quando o grovifar Tento na pica Tento na pica Gente de viking Gente de chuva, filha da puta Gente, simultáneo é lento, doente Quem é adolescente Daquele judão, essa vida é banho da minha mente Que te mandi, o prão, você é o trem quente Faz um 360 Na minha frente, na minha frente Vai me deixar potente Bem potente, bem contente Faz um 360 Na minha frente, na minha frente Faz um dois e sessenta na frente, leva o branco e faz mais Rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho Passa como da primeira vez Vamos no baile da barreira Taca a raba em mim, taca a tabaca em mim Rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho Passa como da primeira vez Taca a raba em mim, taca a tabaca em mim Ah, quem entendeu, entendeu Quem não entendeu, passa em um clique O brabo do Youtube é ele, DJ Fiquim Fiquim é o brabo, tá ligado né? E quando o grave fala Tenta na pica Tenta na pica Tenta na pica Tenta na pica Como dizem que tá dando a lei doente Quem é que me sente Daquele jitão, sob o baile da barreira E te mandio pra você, eu tenho quente Faz um trezentos e sessenta na frente, na frente, na frente, vai me deixar Esse aí é DJ Fiquim, estilo Bruce Lee Só golpe novo, só novidade Pega essa aí, ó Faz um trezentos e sessenta na frente, na frente, vai me deixar Rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho Passa como da primeira vez Taca a raba em mim, taca a tabaca em mim Rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho Passa como da primeira vez Taca a rapa, taca a rapa em mim, taca a tabaca em mim Chefe de quinho já pegou a camisa 10 e a faixa de campeonato Panexou essa brava, meu Deus Tchau, tchau, tchau Tchau